Olá pessoal, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo aqui em nosso canal. E bom pessoal, muita gente está relatando esse erro aqui frequente que acontece no aplicativo Caixa Tem. Quando você é aprovado e tal, entra, consegue entrar no aplicativo Caixa Tem, pensa que está tudo resolvido para você receber o seu auxílio emergencial, mas chega nessa parte aqui para você consultar ou até mesmo fazer alguma transferência, alguma movimentação no aplicativo Caixa Tem aparece aqui. Estamos fazendo algumas verificações de segurança, por favor aguarde. E logo embaixo já fala, obrigado por utilizar o Caixa Tem. Automaticamente a conversa do robô da Caixa já termina aqui e você não consegue fazer nenhuma movimentação. Bom, eu estou também recebendo alguns prints que o pessoal está conseguindo resolver isso aqui. É um processo bem simples e bem fácil e eles conseguem verificar o processo de segurança, pessoal. Eu já vou falar aqui para vocês agora mesmo. Mas antes, compartilhe esse vídeo com todos, com todos os seus amigos aí que estão enfrentando esses problemas aqui, inclusive nos seus grupos do WhatsApp também, beleza? Vamos lá, o que está acontecendo? Para você conseguir verificar essa segurança aqui que eles estão pedindo e eles estão tentando verificar e nunca termina, é basicamente o que, pessoal? Você entrar no aplicativo e aparecer lá o seu CPF. Apareceu o seu CPF pela primeira vez? Vai aparecer o que? Sua senha. O que você vai fazer? Automaticamente você clica lá, esqueceu a senha. Mesmo se você lembrar a senha. Por que, pessoal? Pelo seguinte, eles vão mandar um novo link no seu e-mail, beleza? Que você cadastrou. Você vai entrar no seu e-mail, vai aparecer lá para você entrar no link que eles mandaram por e-mail. O que significa que quando você entrar e pedir para você colocar uma nova senha, você automaticamente já está fazendo aí essa verificação de segurança. Que é você mesmo que está tentando entrar no aplicativo e automaticamente quando você fazer isso, não vai aparecer mais isso aqui, ó. Estamos verificando. Pode testar, realmente vai dar certo, beleza? Porque muitas das pessoas que estão tentando fazer isso aqui, relataram e conseguiram fazer isso, beleza? Vou explicar novamente. Vai aparecer seu CPF logo de primeira lá. Vai aparecer, apareceu. Você vai clicar em continuar. Vai aparecer a senha para você digitar. Então você clica em esqueceu a senha. Pode clicar mesmo se você lembrar a senha. Se você sabe a senha. E você clicou, vai mandar um link para o seu e-mail. Você vai entrar no seu e-mail e automaticamente você vai clicar naquele link que foi enviado para você. Para você colocar uma nova senha e tal. Logo em seguida, pessoal, tudo certo. Eles vão conseguir verificar essas opções de segurança que eles estão pedindo aqui. Essa etapa de segurança. E automaticamente quando você entrar no aplicativo novamente, não vai pedir mais isso. Você vai conseguir consultar seu saldo, fazer transferência, obter seu código para você sacar alguma lotérica e tudo mais. Fazer todas as movimentações possíveis dentro do aplicativo. Bom, testem esse método que eu falei, pessoal. Porque está pegando, beleza? Muita gente está me relatando que está conseguindo fazer isso. E comente nos comentários se você conseguiu ou não, tá bom? É isso. Até uma próxima. É nóis! É nóis!